Música Muito bem, já estamos de volta Olha a cobrinha, olha Olha, faz tempo que não deixou de fazer isso Também, põe de novo Põe de novo a cobra Então tem bafo Já que é fabafo, já vamos perguntar Quem que é o famoso que tá com 60 anos Mais disso, que ninguém acreditava Que ele chegasse aos 30 Você não reconheceu por essa barriguinha de chope? Não, é o Duroc não, né? Ah, não, o Duroc tá muito maior Ah, bem maior Bem maior E Duroc também não tem quase 60 anos Quantos anos você tem, Duroc? Quatro Quanto? Só isso? Quatro? Quarenta e três? Quarenta e seis, né? Com um corpinho de 52 Quarenta e três? Quarenta e dois? Os grilos, eu tenho dois anos de terra demais Ah, que beleza Borrupem os tambores Nossa Zeca Pagodinho Esse bebe Zeca Pagodinho Mauro, tudo isso por causa da birita, né? É, que beleza Bom, ele disse que ninguém Mais ninguém Botava fé Que ele ia viver esse tempo todo Que é isso, gente? O cara tá novo ainda É, mas ele bebe bem Mas, né, gente? É, bebe bem, né? Bom É Bom, gente, o Zeca lançou um novo álbum ontem Ó, que legal Lançou o disco ontem São 11 músicas totalmente inéditas E tem três que foram gravadas pela primeira vez na voz dele Aí ele deu uma entrevista, Mauro, pra um jornal E contou que ele tá muito feliz Inclusive, essa entrevista foi onde? No boteco dele no Rio de Janeiro Ele tem boteco também? Tem, gente Já mostrou o que ele abriu um boteco lá no Rio de Janeiro Pensa bem, gente Deus me livre Não é a mesma coisa que o Duroca tem no boteco, gente O negócio não ia dar certo, não De jeito nenhum Bom, esse é o primeiro disco do Zeca, Mauro Sem o Arlindo Cruz por perto O Arlindo Cruz A gente sabe que ele sofreu um AVC em 2017, né? Tá em recuperação até hoje E o Zeca disse o seguinte Eles são muito amigos, né? Ele disse que acompanha tudo Mas ele optou por não ver o Arlindo Cruz Ele disse que não se sentiria bem E que o Arlindo também não Que ele poderia se emocionar Então ele prefere não ver o amigo Triste, né? Triste mesmo Bom, mas esse disco, Mauro, então Ele é dedicado ao Arlindo Cruz Tanto que o Encarte tem uma dedicatória manuscrita Legal Bom, ele canta muito, né? Ele canta um samba gostoso, diferenciado, né? Bem legal mesmo Ó, nós estamos falando de filme aquela hora ali Aquele monte de filme Mas agora dois filmes vão ser gravados Sobre o caso do crime envolvendo Susana von Richthoff e os irmãos Craviz E os dois filmes vão chegar juntos ao cinema Exatamente, Mauro Vou explicar tudo pra vocês Bem diferente, viu? Serão feitos dois filmes sobre o tema Mas com dois pontos de vista diferentes O da Suzane Interpretado pela Carla Dias E o Daniel Cravinhos Que era o namorado dela na época do crime E será interpretado pelo ator Leonardo Bittencourt Mauro Os dois, mais o irmão do Daniel, né? Foram acusados pelo assassinato dos pais da Suzane em 2002 Sim E olha só os nomes das duas produções Um vai ser A menina que matou os pais E o outro vai ser O menino que matou os meus pais A ideia é o seguinte É que a história seja contada A partir das perspectivas diferentes Tudo baseado nos autos do processo E aí tem algumas curiosidades Sobre esse filme Por exemplo, Mauro Nenhum dos envolvidos Vai receber dinheiro pela produção do filme Em relação a direitos autorais, né? Já que se trata da história deles Como é um caso público Não estão previstos esses direitos autorais E nem lucro de bilheteria Tá Então ninguém ganha nada A produção é feita 100% com investimento privado Então não tem lei o ANE Os atores e a equipe de produção Não tem nenhum contato com os três acusados do crime Que eu acho que essa é uma curiosidade, né? Porque os atores normalmente fazem laboratório Esse tipo de coisa Mas é uma história muito sinistra, né? Tanto que a Carla Dias foi muito criticada Quando ela aceitou fazer esse papel Mas não Ela não vai ter contato com a Suzane Ninguém vai ter contato com ninguém Os dois filmes vão chegar juntos aos cinemas No primeiro semestre do ano que vem Mas são produções diferentes? São, são dois filmes diferentes Nossa, que difícil isso Que contam a mesma história Em pontos de vista diferentes E vão estrear na mesma época Que coisa, hein? Que louco e diferente Eu me achei muito diferente Vamos falar do ex-jogador Romário É condenado a pagar mais de 380 mil reais De aluguel atrasado Você quando atrasa seu aluguel Você não fica preocupado? Pois é Eu não atraso justamente por isso Pra não ter que pagar juros, rapaz Eu sou 380 mil Dá pra comprar um apartamento Dá, pois é A casa fica na região mais valorizada de Brasília Às margens do Lago Paranoá Que é o lago famosão lá, né? Bom, gente, o Romário Ele morou nesse imóvel de 2012 até 2016 Quando ele era deputado Nesse período ele acabou sendo eleito pra senador, né? Que é o cargo que ele ocupa até hoje O Romário, ele não deixou de pagar todos os aluguéis Acontece o seguinte Em 2015 a imobiliária subiu o valor de 28 para 35 mil reais Gente De aluguel? Pô, aí você tá louco, é Que isso? O cara é doido de pagar um negócio dele E aí? Pois é O Romário até quitou dois aluguéis com esse novo reajuste Mas aí depois ele parou de pagar Porque ele falou que não concordava com reajuste Enfim Ele alegou que não tinha assinado nenhum contrato Mas a empresa conseguiu provar que havia sim um acordo Além de pagar os 385 mil reais de aluguéis atrasados, Mauro O Romário ainda vai ter 30 dias pra demolir um pier E um campo de futebol que ele construiu sem autorização Num terreno público perto do imóvel Ah, mas que isso? É folgado, né gente? Pode fazer isso não, pode? Não podia fazer isso Tá igual o Ronaldinho Gaúcha, aquele processo dele lá Foi porque ele construiu numa área irregular, né? E o Romário não fala nada sobre isso? Qual que é a palavra dele? Até agora ele não falou nada não Então vamos ver o que ele se pronuncia sobre isso Pra gente trazer aqui a parte dele também É isso, tem recadinho aí? Tem recadinho? Tem recadinho? Cadê, ó? Tá aí na tela, Luciano Silva, Balanço Geral Tudo de bom, um abraço pra vocês Obrigada, Luciano, pela companhia Valeu, Luciano, beleza E o Tiago, a Hora da Venenosa é a melhor parte do Balanço Geral Assisto todos os dias, parabéns a toda a equipe Vocês brilham nas tardes da Record Muito obrigada pelo recadinho E tem a Amanda, melhor programa da tarde com o Mauro E linda Poli, manda um abraço pra minha irmã Joyce Valeu, Joyce Beijo, Joyce, pra você também, Amanda Obrigada pelo recadinho Olha, irmãos brigaram de verdade durante a gravação de uma cena do filme Vingadores, é? De verdade, Mauro O soco que o Thor deu no irmão Loki foi de verdade Foi de verdade, Mauro Mas assim, quem pediu foi o próprio ator que faz o Loki, o Tom Hiddleston Ele contou o seguinte, que ele chegou pro Chris Hemsworth, que interpreta o Thor E falou assim, olha, pode socar minha cara de verdade pra valer Que isso Pode ir com tudo mesmo E aí, Mauro, ele atendeu, né? Ele falou, olha, essa cara pediu Bom, o que que acontece? Então ele foi, caiu o Spotify no chão Ainda bem que a cena deu certo de primeira Porque eles só gravaram uma vez Porque imagina se toda hora tem que ficar repetindo, repetindo e repetindo Agora, por que que ele fez isso, Mauro? Porque os chifres que o personagem usa pesa cerca de 15 quilos Eu achei muito Falou 15 quilos na cabeça dele? É, esse chifre aí E aí, como ele não conseguia se movimentar direito nessa cena Não tava ficando muito real E então ele falou com o colega Falou assim, olha, então pode partir pra cima mesmo De verdade Dá uma soca mesmo E aí ele disse que caiu, né? Que nem uma pedra Desborrachou no chão E deu certo Bom, ele disse que doeu Mas ele ficou muito satisfeito com a qualidade da cena Ô gente, a atora é um bicho muito louco mesmo, né? E ele ainda se sentiu aliviado Porque eles estavam fazendo um filme Porque ele falou que se fosse no teatro Ia ter que fazer a cena um monte de vezes, né? Porque são várias apresentações Então tomou um tapa no pé do ouvido Um soco mesmo Muito bem Tem sessão classificadas na hora da Venenosa agora? Agora A Adele comprou uma mansão bem perto da casa do ex-marido, é isso? É gente de coisa Coisa de gente civilizada, né? É Enfim, tem encontros muito aí que querem distância, né? Vai lá e compra apartamento, casa Perto da casa do ex Apesar de ter se separado do marido Ela quer manter o pai do filho por perto Eles têm um filho, né? De seis anos Que é o Ângelo O menino não tem nada a ver, né? Com a arranca-rabo dos dois Então por isso ela comprou uma mansão De quase 44 milhões de reais Lá em Beverly Hills, nos Estados Unidos Esse imóvel, gente, tem cinco quartos Tem seis banheiros Tem piscina Tem escritório Tem biblioteca Tem academia Tem até sala de artesanato A Adele faz artesanato? O meu nunca ouviu falar Sei lá Bom, eles têm vários vizinhos famosos por perto Como a Katy Perry A Cameron Diaz A Nicole Kidman O Ashton Carter É uma vizinhança assim Bem Bem seleta Chique, né? Bom, então pra ir pra casa do pai O Ângelo só precisa atravessar a rua Então, bom pra ele, né? Mas mesmo assim Cuidado, menino Atravessar a rua com seis anos de idade É perigoso, hein? Ah, é Tem que ter a mãe lá Pra falar assim Olha pro lado do outro Pode ir Cantor diz que vai convidar o irmão Para o casamento Mas o que tem de novidade nisso O que que é? Não pode convidar o irmão? Todo mundo convida o irmão pro casamento? Não, não faz mais que obrigação Inclusive, né, gente? Mas acontece o seguinte Se trata dos irmãos Liam e Noel Que faziam parte da banda Oasis Todo mundo sabe, né, gente? Que os dois estão brigados Há uns dez anos Os dois vivem em pé de guerra Eles não se falam Além deles Se não só se falasse Ainda tava bom O problema é que eles ficam Trocando farpas por aí Eles não se bicam mesmo Só que agora chegou essa notícia Que parece ser uma trégua Entre os dois O Liam vai se casar com a Debbie No ano que vem Lá na Itália E ele avisou que ele pretende Convidar o irmão Pra cerimônia Só que tem um pequeno detalhe aí É por livre e espontânea pressão Que ele vai fazer isso Porque a mãe pediu Ah, bom Entendeu? Então a coisa já fica aí Um pouquinho forçada, né? Agora vamos ver se ele vai aceitar Ou se ele vai detonar O convite Que é mais a cara dele, né? Pelo menos o irmão Ele tem que aceitar Eu não duvido Que além dele não aceitar Ele ainda meta o pau No irmão dele Vamos ver Porque lá o bicho pega, meu filho Entra aí Poliana E os apartamentos do prédio mais alto do mundo Vão sair por quanto? Alguns milhões de dólares, Mauro Mais precisamente 28 milhões de reais Uma pechincha, né? É, ué Um trocadinho, né? Esse prédio aí, Mauro É o prédio mais alto do mundo Ele fica lá em Nova Iorque Nos Estados Unidos E a construção ainda não acabou Mas já é o prédio residencial mais alto do mundo A gente tá vendo aí nas imagens São mais de 100 andares 179 apartamentos Esse edifício Ele fica numa das avenidas mais caras da cidade Chique, né? Então, ó Você já pode comprar o seu É, você pega, por exemplo No térreo Você leva meia hora pra chegar lá nos seus Na cobertura Andar de 110 andar Andar de 110 Vai ficar mais meia hora de elevador Exatamente Pô, muito bem Mas amanhã a gente tá de volta Tá acabando Amanhã, quinta-feira, tem TBT Tem TBT Eu vou caprichar, hein? Prometo Capricha no TBT E tem muita coisa amanhã Também tá a Luciana Cataíra Gente, muito obrigado pela sua audiência Um beijo no seu coração Fique com Deus Daqui nós vamos pra Assembleia Ela vai descansar Porque amanhã Ela tem que tá aqui conosco de novo Obrigado, valeu Obrigada pela companhia Amanhã a gente tá de volta Tchau, tchau